Marta é avó de Nicolas, de um ano e quatro meses. Mesmo com a caderneta de vacinação em dia, ela trouxe o menino logo cedo ao posto de saúde para receber imunização contra a poliomielite e o sarampo. A gente tem que vacinar para ele não ficar doente, para não dar trabalho para a gente mais tarde. Então, acho que a vacina é importante. Assim como Nicolas, em todo o país, mais de 10 milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. Mas faltando apenas um dia para o fim da campanha, alguns municípios não conseguiram cumprir a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. É o caso do Distrito Federal, que vacinou pouco mais de 85% dessas crianças. 11 estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo para as duas vacinas. Em todo o país, a cobertura da vacinação contra o sarampo está em 94,7% e da poliomielite, 93,6%. Mas cerca de 770 mil crianças ainda precisam ser imunizadas. Alguns estados e alguns municípios tiveram a disponibilidade de ampliar o horário de vacinação até 21 horas e logicamente a gente obteve um resultado muito satisfatório nessas últimas semanas. E a tentativa é de que realmente a gente ofereça condições para que as pessoas possam procurar os centros de vacinação e levar suas crianças. E mesmo após o término da campanha nacional de vacinação, as vacinas contra a poliomielite e o sarampo vão estar disponíveis em todos os postos e unidades básicas de saúde de todo o país. Estamos com os estoques plenos de insumos e de vacinas. Então, quem buscar vai ter esse acesso à vacina. Inclusive, as salas estão bem tranquilas ultimamente, porque todo aquele tumulto que foi no início da campanha, quando teve toda aquela mídia, o chamado da população, isso não está correndo mais. Então, as salas estão bem tranquilas. Então, quem quiser vir ainda pode vir vacinar. Se a gente não vacinar, de repente pode ter algum problema. E a culpa é de quem? Da gente que não vacinou.